Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Pessoal do nosso Question-se, espero que bem. Pessoal, o teste em humanos vai começar. Vocês lembram daquele chip cerebral que nós já falamos em outras vezes já há um bom tempo, que é o Neuralink? Pois é, deixou agora os testes anteriores em animais e outros tipos de testes. Teve o teste que foi feito do Neuralink, do Elon Musk, em um macaco, um chipzinho na cabeça, ele conseguiu controlar ali com pensamento um jogo, então você vê que a coisa avançou. E agora recebeu autorização do FDA para começar os testes em humanos. Quem será o primeiro humano a receber esse chip na cabeça? E você, toparia? Bom, é lógico que depende da situação de cada um. O Neuralink, eu vou explicar para vocês aqui duas visões. A visão boa, que é a que está sendo feita, a propaganda, e eu entendo, e se torna uma esperança para muitas pessoas, mas também a visão ruim, futurística e teorizada. Vamos entender, então? Peço que você fique até o final desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Face, clica aí para seguir, tá bom? Eu, uns vídeos atrás, eu até chamei a atenção, de muitos, sobre Elon Musk. Elon Musk tem sido um cara que apareceu sendo contraponto a um sistema que está aí. Um cara legal, um cara moderno, um cara com visões diferenciadas, um cara para frente, que brinca até no Twitter com memes e tal, fala a linguagem do povo de hoje, né? É um cara que entende muito da informática, que está com o projeto até para a Marte. E o Elon Musk está construindo uma grande rede, com isso tudo ele está caminhando. Por exemplo, a Starlink agora já está presente, talvez, em todos os países. Então você comprou lá o aparelho, que agora está até em promoção, né? Não estou fazendo aqui propaganda, mas está barateando. Pegou o aparelho, faz a assinatura, que agora já está mais barato que muitas assinaturas por aí. E em qualquer lugar você pode usar esse Starlink. Aí tem até dois tipos de plano. Você usa um plano nacional e você pode usar outro, que você pode viajar o mundo e levar a sua internet. Olha só. Então, ou seja, vai estar presente, está presente em todos os lugares, o satélite. Então isso é uma das coisas que ele tem. Aí ele tem a rede social, tem a Tesla, né? Tem parte daquele chat GPT, mas ele está lançando um outro, né? Porque esse chat GPT foi... É outros que mandam, vamos dizer assim. Ele está lançando um outro. Mas é um cara que está formando toda uma rede que vai compreender muitos aspectos ali, colocar dentro da vida do ser humano. E para ele ter um monitoramento, vai ser assim. Então, fiquem muito de olho em Elon Musk, aquele cara legalzão que está arrastando multidões. Por isso que eu falei para vocês. Nós temos que ter o costume agora de sempre analisar agora, friamente, sem emoções, racionalmente, cada pessoa que vier surgindo, que vier aparecendo, e entender quais os restos propostos dessas pessoas. Vamos para o Neuralink agora aqui. Olha só. O próprio Twitter lá do Neuralink publicou. Estamos entusiasmados em compartilhar que recebemos a aprovação do FDA para lançar nosso primeiro estudo clínico em humanos. Este é o resultado de um trabalho incrível da equipe Neuralink em estreita colaboração com o FDA. E representa um primeiro passo importante que um dia permitirá que nossa tecnologia ajude muitas pessoas. O recrutamento ainda não está aberto para o nosso ensaio clínico. Anunciaremos mais informações sobre isso em breve. Bom, o Neuralink, para quem não lembra, ele é um chipzinho implantável no cérebro. Qual é a ideia? Por exemplo, isso é uma grande esperança para as pessoas. Eu que disse a coisa boa. Isso é uma grande esperança para as pessoas que estão com vários tipos de problemas, como paralisia completa, que depende de coisas básicas de muitas outras pessoas, pessoas que têm doenças, todo tipo de doença que limita o seu movimento. Vou resumir assim. Doenças cerebrais, doenças que limitam sua locomoção, seu movimento, etc. Esse chip vem para ajudar nessas atividades muito e tentar dar um pouco mais de autonomia para essas pessoas. Para que ela, por exemplo, em atividades ela possa controlar coisas só com o pensamento. Como ela possa controlar, por exemplo, o seu celular, um jogo, a televisão. Ela possa, por exemplo, mais para frente, mãos robóticas serem controladas por essa Neuralink. Vocês estão entendendo? Porque esse chip vai poder ser conectado a um monte de coisa que depois será produzido, né? Para poder responder a esse comando cerebral. Então, pelo cérebro vai conseguir. Então, essa é a parte boa. Qual a parte ruim? Bom, e o Valnoa Arari, ele já disse outra vez que a questão do monitoramento e etc., ela vai mudar de fora do nosso corpo e vai passar para dentro. Talvez o Neuralink seja um dos primeiros passos para isso. Será que em um futuro próximo, vamos teorizar, essa questão de chip cerebral que está começando, não vai ser algo talvez que meio que é crucial chegar a um ponto lá no bem futuro até ser obrigatório? São perguntas que nós devemos fazer com algo novo que está surgindo. Como vai ficar a questão da própria segurança da pessoa? Esse chip pode ser hackeável porque ele vai ter uma conexão. Ele vai emitir uma frequência. Ele emite e ele recebe. Ao receber essas frequências, ele poderá ser hackeado? Poderá causar alguma coisa com a pessoa? A pessoa poderá ser controlada? Então, são várias perguntas, gente, que estão surgindo. Estão entendendo? Enquanto isso, a inteligência artificial ficando cada vez mais profunda e chegando até a singularidade. E aonde vai vir o quê? A fusão da máquina com o humano. O Neuralink já é uma questão dessa, da fusão da máquina, da tecnologia com o ser humano. Neurônios humanos com neurônios não humanos. Neurônios robóticos, neurônios que não são humanos conectados ali. Vocês estão entendendo? Aonde nós estamos chegando? Será que tudo isso, aqui um outro questionamento, tudo isso que está acontecendo, toda essa pavimentação tecnológica, não é para a chegada do homem e do pecado? Responda nos comentários. Vamos ver quais são as respostas de vocês, opiniões. Quero ler aí. A Neuralink, startup de Elon Musk, recebeu autorização da Food and Drug, que é a FDA dos Estados Unidos, agência equivalente à Anvisa, para iniciar os testes clínicos com implantes cerebrais em humanos, segundo informou a empresa. Aí eu já li para vocês o que ele afirmou, né? A Neuralink acredita que os implantes podem ajudar humanos a se curarem de uma série de condições, como obesidade, depressão, esquizofrenia, autismo e danos cerebrais graves, incluindo cegueira e paralisia. Olha, isso aqui, gente, é o que eu falei, tem muita coisa boa sim. É o que é propagandeado. Mas em tudo nós temos que questionar. E a parte ruim, que é o que eu estou chamando a atenção. Mas, por exemplo, ontem até fizemos um vídeo para o canal Exploradores da Mente, depois dá uma passada lá, falando sobre o Michael Schumacher. Michael Schumacher, que nós não temos muitas informações, né? A família não divulga, preserva lá a privacidade e tal. Ele está em estado vegetativo, é o que chega para nós, desde o acidente, que foi lá em 2013. Dez anos aí. Numa cama. Ele teve muito, porque quando ele sofreu o acidente de esqui, afetou demais o cérebro dele. Parecia que tinha até uma câmera na cabeça dele aqui, que foi um dos principais causadores por causa do impacto, né? Então esses danos cerebrais ali, mesmo com capacete. Talvez a Neuralink seja uma esperança de que possa trazer ele de volta. Vocês estão entendendo? Então, essa tecnologia, sim. Essa parte boa traz uma grande esperança para essas pessoas, sim. Então eu me coloco no lugar dessas pessoas que olharão para essa tecnologia e vão falar assim, poxa, né? Aqueles que estão conscientes, né gente? Vão falar, poxa, isto é uma esperança para mim. Ou os familiares, né? Falam, caramba, isso é uma esperança de trazer ele de volta, de resgatar, né? Então eu entendo essa parte e isso vai ser realmente muito bom. A tecnologia para ajudar. Só que seria bom e será bom se ficassem na parte do ajudar. Porque tem que tomar muito cuidado. Porque as tecnologias quando surgem para o bem surge muita coisa. Só que sempre tem cabeças malignas que aproveitam essas tecnologias e transformam para o mal. Então você pode ter certeza que tem muito governante, tem muito cara como Yuval no Arari, muitos por aí que estão doidos para uma tecnologia assim dar certo e daqui a pouco eles estão fazendo, copiando, fazendo uma outra para poder ir monitorar, controlar o ser humano e tantas outras coisas. Vocês estão entendendo o ponto onde eu quero chegar, gente? Bom, com funcionamento por meio de sinais cerebrais, também seria possível enviar informações a um controle de dispositivos eletrônicos e navegar na web. Então aqui algumas imagens do Elon Musk que nos colocam aqui. A empresa tentou pela primeira vez a aprovação do estudo pela FDA no início de 2022, mas teve o pedido negado. Os principais problemas envolviam a bateria de lítio do dispositivo, a possibilidade de fios do implante migrarem dentro do cérebro e o desafio de extrair o dispositivo com segurança sem danificar o tecido cerebral, segundo contaram os funcionários da FDA. Em dezembro do ano passado, Musk havia afirmado que os implantes em humanos começariam até seis meses. A Neuralink ainda não abriu o processo de recrutamento para ensaio clínico. Então, vai começar. No macaco, deu muito certo. No macaco, lá, eles testaram, o macaco controlou o joguinho, controlou um monte de coisa. pelo cérebro, né? Aí, ele ia fazendo os movimentos, ele recebia uma recompensa ali para continuar fazendo, né? E assim, o teste foi muito bem sucedido. Agora, vamos ver na humanidade o que é que vai acontecer. Mas agora, já está autorizado. O que é que você pensa disso tudo? Qual é a sua opinião para as questões boas? Eu queria ouvir aqui as questões boas, o que você acha que pode ajudar, que pode trazer de melhoria, né? Se você tem algum parente também, tem algum amigo que está numa situação que talvez essa tecnologia vai ajudar, vai resgatá-lo, né? E também a questão ruim do que pode depois isso ser aproveitado para coisas ruins. O que você acha? Deixa a sua opinião aí, que é muito importante, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês, e ó, o livro Teoria Mãe já tem data de lançamento. Dia 1, dia 1º agora do próximo mês, nós vamos fazer o lançamento desse livro maravilhoso, gente, onde as teorias pegamos ali todas e colocamos explicados e você vai conseguir fazer o link com tudo que está acontecendo hoje para que você possa entender. Não existe um outro livro como este no mundo, não é só no Brasil. Ele está em três idiomas, português, inglês e espanhol. Ali você vai entender tudo, mais de 400 páginas, vários e vários personagens. tem até o Lula e tem o Bolsonaro. Você vai se surpreender com o livro Teoria Mãe. Então aguarde, dia 1º o lançamento, hein, gente? Se prepare. Forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.